E aí, Kpoppers, estamos de volta E ela tá me imitando Mas não veio ao caso Agora a gente vai fazer a reaction do Ryan Eu gosto muito dele A Carol não conhece Eu não sei quem é Ela não conhece Então vai ser uma reação assim Real, tipo do MV Tipo, nunca vi assim na vida Então vai ser um susto Mas, enfim, ele é solo E ele é mais velho Quantos anos assim? Agora você me pegou Mas é uns 30 e pouco, 40 Por aí Tiozão mesmo E isso aí Agora todas as pessoas da cidade vão te xingar Falando que você já não assistiu Desculpa! Mas, gente Desculpa! Enfim Vamos ver E depois a gente comenta, ok? Vamos lá 1, 2, 3 e Go, go, go Ainda me sinto muito bobaca Quando eu vou... Fica que é A produção parece boa A qualidade de imagem Dá pra ver que é um negócio Beleza Ok Acho que o shampoo tem seu Ok Agora é minha vez assim Ok 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 Por que você não me mostrou isso aí? Por que você só me mostra as pessoas que eu tenho isso pulando? Por que você não quer? Porque eu não vou apanhar aqui Gente, um negócio bom Ele tá de verdade Muito bonitinho Que ele tá tendo Do reality Que ele produz É rain, mano Chupa É Ah tá Não é Ryan É rain É até um maníaco Sonho Olha ele Olha ele Ele pegou bastante rep Esse cara tem rastro parecido É bonito É bonito É bonito Eu não vi a verdade certa dele Porque eu tava com um filme Eu gosto da música Eu gosto muito da música Olha esse vídeo Foi muito boa Todas as músicas dele são assim Mas tem de tudo Tem umas que tem batido assim E tem umas que são mais calmas A última foi mais calma Ele olha jogo Ele tem todo ser de grupo Chegou sempre Mais assim Anos atrás Gente, ele parece que nem encheu Eu vou pesquisar Eu não entendo Gente, a música é muito boa Ele é um cantor E a música é um cantor Ele dança um cantor Ele dança um cantor Ele é um cantor Ele é um do... Ele é um do... O Açao é uma surpresa O Açao é uma surpresa O que? É ele? Não, é ele É ele Que fica com aquela menina lá Que a mulher dele morreu E aí ele fica com a irmã Gente, que legal esse negócio de ir de máscara Gente, que olhada que é boa Olha isso, parece um Molecão louco Muito legal, adora essas coisas Psicodélicas assim Gente, muito bom Gente, não é possível Que ele é aquele cara Eu esqueci que você conhecia ele Não, é que você conhecia ele atuando Meu Deus Ele tem, nasceu em 82 35 Quem nasceu em 82 Tem quantos anos? Produção Valendo a comida Valendo o cachorro quente Vai 85 Quem nasceu em 82 Tem quantos anos? Tempo 28 Não Não Complemento em 82 35 35 35 Mas olha 36 Porque é em Coreia Eu faço direito E eu consigo fazer conta de cabeça Eles levaram um ano Para fazer Enfim Eu gostei que ele misturou a parte do canto dele com mais rap Do que o último comeback Embora eu ame muito o último comeback Você é ele mesmo? Eu falei que era Gente Não é possível Eu falei que era ele Gostei muito da coreografia Eu sei que tem um povo do The Unit que participou de alguma forma disso daí que eu não lembro E me desculpem a pronúncia errada do nome no começo É Rain Chuva Eu sempre falo errado É E é fato Ela fala tudo errado Ela fala Twitter Fala Ah vai encartar Enfim Fala você que agora eu quero dizer a minha opinião Eu gostei muito Eu com certeza vou baixar Vou ver as outras músicas A Virginia É que eu gosto de coisa com bastante rap E de coisa bem assim Tipo Que não se trata Eletrônico e tal Eu gosto muito Tipo A batida é muito importante para mim E ela vem e me mostra coisas tipo Felizinhas Entendeu? E eu fico É que eu gosto de felizinho Então Mas aí você deixa eu passar umas coisas assim Mas é que eu esqueci Gente Tem a rala música do Block B Aquela chave dance Quando eu vi aquilo Eu queria matar a Virginia Como que ela não mostrou aquilo para mim? Como que eu me vi sem aquilo antes? Só que acontece Enfim Eu gostei muito A batida no Nota 1000 Vocal nota 1000 MV nota 1000 Tipo Eu não tenho o que falar desse MV Sério Não tenho o que falar desse MV Só que ele acaba Ele podia ser eterno É só isso Então é isso galera Deixa o seu like Se inscreve aí para o canal E a gente se vê daqui a pouco Curtou a nossa página Curtou a página É isso